Graciane Barbosa, é dela que a gente vai falar agora. Ela tá triste, Sassá, porque morreu a cachorrinha dela. E elas passaram aí 15 anos juntas, né? Imagina a tristeza. Pois é, olha, a Bela morreu ontem. A Graciane tava arrasada e disse que a ligação entre as duas era muito forte. A Graciane postou vários registros da Bela nas redes sociais, no Instagram, e disse que nunca imaginou a vida sem ela. E contou também, por mais que soubesse que esse dia iria chegar, o coração não tava preparado, né? Em dezembro, a Bela precisou passar por uma cirurgia pra retirada de um tumor. E também pra amputar uma das patas. Olha aí, triste, né? Demais, demais. Só quem tem um bichinho de estimação sabe, né? E assim, 15 anos é uma vida, é muito tempo, e é como se perdesse alguém da família mesmo. Imagina a tristeza. Olha só, tem um vídeo na tela, no momento que ela tá ali. Se despedindo da Bela, né? Só quem tem um bichinho de estimação entende, né, esse momento. Muito triste. Oh, meu Deus. É isso aí. Uma pena.